Se você quiser saber o que a Jamburana faz, o tremor do Jambu é gostoso demais. Se você quiser saber o que a Jamburana faz, o tremor do Jambu é gostoso demais. O tremor do Jambu é gostoso demais. E o Jambu teme, teme, vai descer, vai descer, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, 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 muito louca, a boca fica muito louca. O pato no tucupi, teme, jambu, teme, jambu, o famoso da cacá, teme, jambu, teme, jambu, e o arroz para esse, teme, jambu, teme, jambu, caldeirada no Pará. Teme, jambu, teme, jambu, o vatapá e o caruru, a gente enfeita com jambu. E se você quiser saber o que a Jamburana faz, o tremor do jambu é gostoso demais. O tremor do jambu é gostoso demais. Tá tudo tremendo. É bom demais o jambu.